Cris Gamer Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Cris, estamos aqui de volta com Crash Bandicoot Crash Bandicoot no canal, uma série muito boa, muito foda Que uma galerona aí tá curtindo, né? E eu tô muito empolgado, tô muito empolgado Estamos chegando na reta final de Crash, reta final E bora lá jogar então, né? Vamos jogar Eu agradeço bastante também os comentários que eu ando recebendo Tanto nos vídeos como em redes sociais também E começou, começou aqui a fase da ponte Que são uma das mais difíceis Tem um negócio aqui no final Aqui não, atrás, ó Eita! Mas eu pensei que... Como é que eu vou saber? Que trollagem Eu vou até o final Porque eu quero saber o que vai ter Tô curioso Tô louco, bicho Ah, não! Que isso! Eita! Um, dois, pula Um, dois, pula Um, dois, pula Um, dois, pula Ai Eu não gosto desse bichinho aqui Esse... Sei lá É um... É um javali, né? Para aí, tartaruga Aê, para aí, tartaruga E vai E vai Checkpoint Primeiro checkpoint aqui da fase E vai ter bônus na fase também Que coletei a primeira parte aqui, né? Para aí Caraca Tem... Opa! Mais um, mais um checkpoint aqui Essa fase tá complicada, hein? Complicada Olha o javali Nossa Ai, meu Não relou Não relou, não Eu acredito que não tenha relado Sério mesmo Não relou ali Nossa Essa parte aqui Não, acho que foi aqui que eu morri, né? Ah, não Foi aqui que eu morri Agora relou Agora relou Que eu vi Agora eu não posso nem falar nada Porque agora eu sei que Que relou Ah, não Peraí, tem que ter muita calma Nossa, velho do céu Nossa Essa parte tá tenso Será que você é obrigado a colocar o acelerômetro? Vocês curtem, né? Quando colocam o acelerômetro, né? Quer ver? Tem que vir Aê, mano Checkpoint na vida Muito bom Vamos ver O que eu tenho que fazer Pula E pular Só pular Sem... Ui Caraca Tá longe ali, hein? Mais um checkpoint Eita benção Ali tinha uma vida Que eu sei Que burro Não acredito que eu fiz isso Caraca Ai Ai que eu fiz E agora? Ai Não ia dar Não ia dar Caramba Que parte difícil Essa, hein? Nossa Que difícil Que difícil Que difícil Ai Caiu as partes As partes Caíram Deixa essa bomba Explodir Porque ela tá Tá me prejudicando Prejudicando Caramba Tá difícil Concentração E... E maravilha Cadê o checkpoint? Você que não está aqui Juntando três partes Bônus Bônus round Agora Vamos ver Se a gente recupera Um pouco de vida, né? Porque, ó 84 Perdemos bastante vida Nessa fase, hein? E olha só Que é a Primeira Eu pulei agora Porque eu não sabia Se ia dar pra pular Depois, né? O que que eu faço Agora, hein? Será que era pra eu ter ido Por baixo? Ah, já perdi Ali Mas as vidas Eu acho que estão Aqui embaixo Era pra ter ido Fazendo isso E cair, né? No buraco Cai Eu não vou falar Mais nada Mais nada Fiquei bravo Porque eu perdi Esse checkpoint Esse bônus, hein? Palhaçada, gente Eu não mereço Ih, tô passando Passando de fase Vamos crash Que isso? Epa Uh, passei Que sufoco, hein? Ufa Voltando ao mapa aqui Que fase difícil Cacetada Eita Vamos logo então Pra Segunda fase Desse Eita Chovendo Chovendo Tá Tá feia coisa aqui Vamos ver O que que tem que fazer Ah, tá Escadinha Tá Tá bom Primeira morte Já deu nem Dez segundos De fase Eu falei pra vocês Que ia começar A ficar difícil, né? E começou Agora eu sufoco Por isso que Eu juntei bastante vida Pra Porque Tá tenso A gente já pega uma aqui, ó Que já cai aqui Ai Ai, não Crash Não Não Faça isso Comigo Não Não E essa música Tenso aqui também Nem vou pegar aquela ali Já peguei a vida Eu sei que não vai ter Que que mãozinha é essa? Sai fora, mano Mãozinha boba Já tá na hora De aparecer um checkpoint A gente não tá, não? Que bicho é esse, gente? Que urubu feio é esse? Ai, não Será que eu pego? Não Não pego Tem nitrosbril na fase Pra piorar a coisa Pode passar de boa aqui Ai, sai Sai, irmão Sai, irmão Sai, irmão Ai Nossa Gelou até a espinha agora Ô, louco, mano Cadê o checkpoint? Nossa Aqui é difícil, hein? Ó A trollagem Ah, não Por que, velho? Nossa Tudo de novo, não Que isso Para com isso Pra que, gente? Sacanagem não ter o checkpoint, hein? Já era pra ter tido ali Naquela parte ali Ai Era pra ter um aqui, ó Aqui dentro Não tem Brincadeira comigo, né? Ah, não Vamos pro acelerômetro aqui Porque senão vocês vão Ficar bravo, né? De eu ficar morrendo E nessa fase aqui Toda hora Mesma coisa Então Já estamos aqui no acelerômetro Todo vídeo Tá tendo acelerômetro Isso mostra a dificuldade Que eu estou tendo, né? Não só eu Como o jogo Tá ficando difícil, né? Vamos lá Ai Caramba Essa parte é tenso Para Para quieto Pula, peão Nossa Ah, não, não Eu ia pular Não sei o que deu De apertar o botão Agora 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 E tinha que ter um checkpoint aqui, ó Só acho Só eu acho Comentem aí Deixa aí nos comentários Se vocês achariam Se vocês acham também Que aqui deveria ter um checkpoint Ai, meu pai Quase Eu pensei que ia falecer ali Ai, meu Deus Eu sei que tem um checkpoint Eu vou ficar aqui Para ganhar uma vidinha Isso 86 vidas Cada frutinha agora É Bem-vinda E vai E vai E vai Aê, mano E agora? Ah, bom Sobe Ai Ah, não Checkpoint Cadê você, meu filho? Ah, não ia dar Não ia dar Vamos ver Agora Ah, não, não, não Pera, 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 pera Rolou Que isso Sacana Sacanagem Caraca Caraca Não sei como Não, não, não Calma 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 Ah Ai Nossa, velho Pra que isso? Ah, que difícil, mano Nossa, velho Não, não Ai, volta Não Mano 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 do céu Cadê esse Checkpoint Cadê? Não tem Checkpoint Ali em cima Ali Ali Vem cá Vem em mim Vem que tem Aê Checkpoint Solta os rojões Solta os fogos Aí Tem Tem que comemorar mesmo Foi dessa Ai Que coisa doida Nossa Ai Isso aqui é pra trolar Trolar Trollar Legal Só Ah, o que que tá explodindo agora? O que que tá explodindo? Eita Calma Eita Calma Que aí Crash Aí Sai maluco Sai pra lá Para 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 Quieto Isso De boa Isso Para aqui Vem você Pula aqui Aê Calma Muita calma Nessa hora Vida Muito bem-vinda Nitrosbril Também Tinha que ter Outro Checkpoint Hein Nossa Tinha que ter um Acu-acu aqui também Né Porque O acu-acu tá ausente Na outra fase Nessa Ah Ele aqui Falei Apareceu Filho Ixi Não peguei a máscara Fui pro voo Sem máscara Ela ficou ali Nossa Isso Sua Anta Caiu No primeiro Buraco Parabéns Ganhou O troféu Joinha Ai Que bom Que aqui Virou Checkpoint Tinha esquecido Desse detalhe Pelo menos Prestou pra alguma Coisa Esse Esse bônus Maligno Então vamos Continuar aqui Com muita Calma Eu não sei Se eu vou Eu vou Burro Velho Eu pensei Em pegar Aquela vida Mas Eu falei Ah Eu vou pensar Só né Não vou pegar E acabei indo E Deu no que deu Eu não vou pegar É uma tentação Né Aquela vida Tentadora Ali Mas Vamos continuar Aqui Pula Mas Opa Bastante vida Vou passar De fase Calma Sai fora Recuperando Algumas vidas Aqui E passamos De fase Ufa Que fase Do sufoco Essa fase Foi tensa Vocês falarem Que não foi Ah Foi tensa Mesmo Caraca Meu Deus Vamos nessa Aqui Então Nossa No escuro Sério mesmo Produção Que no escuro Ah Não Eu tinha esquecido Dessa fase Aqui Tem que pegar A máscara Para Para iluminar O caminho Se não apaga Tudo Fica um breu Total Aí Aí fudeus Caraca Checkpoint Isso Isso que eu gosto Olha como é que fica Quando apaga tudo Olha o breu Você não enxerga nada Não enxerga Isso Caburcugá mesmo Vai ver Vem filho Demora não Vamos que vamos Vamos lá Ixi Tá apagando Pera aí Apaga não Uma Vida Máscara Beleza Tá na hora De aparecer Outro Checkpoint Vida Rato Sai fora Rato Fedorento Eu falei Pra sair E o Checkpoint Aí Mano Aí sim Ixi Deu uma Bugada Louca Aqui Sai rato Eu não gosto De você Olha 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 o pêndulo Passando aqui Vai fatiar O Crash Fateia não Coitado Vem 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 Filho Demora não Demora não Vai passar Ixi Passa duas Aqui Ô louco Bicho Ai meu Perdi a Máscara Ficou Breu Ficou Breu O Breu Passei de fase No Breu Nossa Que Cagada Eu não sabia Se tinha buraco Ali Se não Tinha Ai Faltou só Três caixas Ainda Eu não sabia Se tinha buraco O que Que tinha Ali Fui Fui na sorte E consegui Ainda Bem Passei de fase De primeira Claro Eu morri Algumas vezes Mas Aqui Fase de baixo Aqui Tem uma ali em cima Nem faço ideia Como é que vai pra lá Ufa Fase do escuro Foi-se Foi-se embora Vamos ver O que que temos Aqui agora Hum Essas aqui São difíceis Também Né É louco É Tô vendo A cobra Picou Picou Matou Mas Essas Eu acho Menos difícil Do que aquelas Que eu joguei Ali A da ponte E a anterior Não Não a do escuro A antes Do escuro Acho que foi a Segunda Ou terceira Nossa Que fase Difícil Cara Exige Uma Total Concentração Pensei Que tinha Alguma coisa Ali no fundo Mas não tem Então A gente Continua Aqui Isso Aquaco Vem me ajudar Aqui sai Esses espinhos Doidos Aí Vamos Esperar O O Fogo Abaixar Vai vir Um morcego Louco Eita Vamos lá Muita calma Nessa hora Partiu Próxima 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 Aqui Nossa Olha Na beiradinha Assim É difícil Não sabe O que tem Na frente Opa Esse tem Bônus N Cortex Tomara Que eu consiga Aqui Ultimamente Nos bônus Mas Cara Os bônus Tá ficando Muito Difícil Tá Ficando Muito Difícil Mesmo Pelo menos Eu tô conseguindo Encontrar As As partes Né Sai fora Ali Ali era Pra ter O diamantinho Aí Você pula E cai É isso Cai aqui Também Sua Anta Celestina Vamos Aranha Cai aí Noventa e Uma Vidas Ah não Passar Aqui De novo Ai Dificinho Essa parte Aqui Morte Pouba Morri Aqui Né Ah Não Velho Eu pensei Que tava Perto Não sabia Que ia Acontecer Isso Então Eu não Dei Aquele Impulso Sabe Quando você Pula Dá aquele Impulso Porque eu Pensei Ah Vai Alcançar Igual Agora Pula Que nem Um Bicho Preguiça E você Alcança É que Às vezes Você dá Um impulso Muito Grande E acaba Passando Do local Que você Queria Cair Então Tem que ter Aquele Meio Termo Pular Não Tão Forte Mas Também Não Tão Distante Ai Ah Nem Nem Vem Morcego Nem Vem Que agora Eu passei Dessa parte Aqui Checkpoint Tô vendo Checkpoint Peguei Peguei Quase Caí E caí Agora Quase Mas Importante Que eu peguei O checkpoint Aqui Temos bastante Vida Não vamos Se preocupar E caso As minhas vidas Acabem Não Não vou Esperar Acabar Mas se Acabar Eu volto Lá Nas primeiras Fases E Explodiu Eu pego As vidas Mas Não vai Acontecer Vamos Zerar Sem Precisar Voltar Nas fases Anteriores E pegar Vida E Queimou Queimou Porque ele Demorou Para sair Esse fogo Infeliz Vamos De novo Aqui Então A fase Tá Difícil Né Não Tá Fácil Para Ninguém Melhor Explodir Ali Do que Eu Tentar Pegar Com Aquele TNT Ali Vamos Pular Agora Pulou E Pulou Isso Espera Pula Aqui Aqui Tá Tenso Tem uma Massazinha Aqui Eita Que que foi Que aconteceu Eu fui tentar Pegar um caminho Secreto Ali Que Que eu Meio que Adivinhei E tomei Na chapuleta Agora eu vou Pelo caminho Normal De boa Vou fingir Que não Não vi Nada Não vi Nada Não sei De nada Né Porque ali Quando tem uma Massa Fora do Lugar Olha lá É sinal Que tem caminho Secreto Ali Mas eu Não vou Fazer Isso De novo Você viu O que Aconteceu Segunda Parte Do Bônus Vamos Pegar Essas Maçã Não é Maçã Eu esqueci O nome Da Fruta Mas não é Maçã E nem Pera É um Outro Nome Essa Fruta Vamos Chamar Ela De Fruta E é Bônus Bônus Terceira Parte Aqui Vamos tentar Recuperar Umas vidas Aí Né Porque Tá fácil Não Esse aqui Parece Parece ser Mais fácil Né Pelo menos Começou fácil Ó De boa Só Opa Ó a trollagem Ali Ó Nossa No crash Tem muita Trollagem Né Ó Eu não vou Não vou Me arriscar Ali Não Aí Uma vida Só uma vida Aqui Ah não Deixa explodir Ali De boa Aí ó Maravilha Opa Tem mais duas Aqui Beleza 62% Completo Quantas vidas A gente pegou 91 vidas Ó Maravilha Vamos salvar Aqui Sempre bom Salvar Passamos Já de 27 Fases Né 27 níveis 27 Levels Vamos Continuar Aqui E agora Aqui Se tornou Um checkpoint Também Eita Morcego O louco Morcego Tava mais Pra lá Do que Pra cá Tudo bem Vai Vou Passar E passei De fase Ufa Já tava Acabando Ali Eu não Peguei O bônus Do N Cortex Né Agora que eu Lembrei Acho que foi Aquele Caminho Lá Que eu Não fiz Aquele Secreto E subindo Agora já dá Pra gente Ver O balão Do Cortex Do chefão Final Né Do N Cortex Já dá Pra ver O balão Nele E o castelo Dele Ali Agora a gente Começa A adentrar No castelo Né Do castelo Dele Na Maquinaria E aqui É uma trollagem Absurda Né Que A gente coloca De frente Pra parte Que passa Né Da fase E você Vai que nem Um feliz Né Um bobo Um tonto Pular Pensar Que vai alcançar E Toma Cai tudo Ó Cai que nem Uma barata Tonta Sem asa Então vamos Né O único caminho Que tem disponível Eu gosto Desse Desse Tipo De fase Aqui A música Também Descontraria Bastante Né Isso Fica Embaixo Fica Embaixo Eu não lembro Se dá Pra matar Esse bicho Se não Dá Vamos lá Então Agora eu tô Curtindo a música Daqui a pouco Tô xingando Caraca Tem que passar Bem estreito Ali né Bem estreito Ai Nossa Bate a cabeça Ali mesmo Ô louco Tem que ser ligeiro Aqui Não Mas não Tanto Vai saber Eu pensei Que Vamos para um acelerómetro Agora Quando eu chegar naquela parte Que eu morri Eu volto Pra gente chegar rapidão Continuar na parte inédita Da fase Pra vocês não ficarem vendo A mesma coisa Toda hora E toda morte E vamos que vamos E vai E voe Sai fora Sai fora Ah esse bicho aqui É muito chato Vai filho Oxe Vamos 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 Ei Eu morri ali né Morri ali Aquaco Aqui pra ajudar Porque Porque ajuda né Ajuda um pouco Só sei que eu tô querendo um checkpoint E não tá tendo Não tá tendo o checkpoint Tá em falta O que que tá acontecendo Aê Checkpoint Eu falei E ele apareceu Isso Vamos com muita calma Aqui Só que também não pode esperar Tanto né Pode pensar Na morte da bezerra Aê Aí sim Vamos É mano Tá difícil Olha só Essa parte Nossa Nossa Se é pra cair Estamos caindo né Tem uma mola aqui Será que não é trollagem não né Ô loco Você viu o que aconteceu Isso Vamos pegar a vida Pronto Aqui tem que cair né Tem A trollagem Da mola Embaixo do negócio Que queima Bom Por enquanto Tá de boa Mas tá na hora Já apareceu Mais um checkpoint né Ah lá Ah lá Apareceu de novo Eu falei E ele apareceu Essa parte Já Ficou Opa Que que é isso Gente Aê mano Consegui No bondo Você não faz isso Né Aqui Nossa Opa Calma Tem que dar um pulão aqui Aê Pulão nervoso Sai fora Sai fora Esses bichos Aqui Atrapalhando A vida Dos outros Isso Aê Passei De boa Não tô sofrendo Nenhum dano Até agora E parece que eu tô passando De fase Parece que eu tô passando Não só passei Como passei Aleluia Passei de fase Nossa Peguei Aleluia Aleluia Primeiro diamante Do game Nossa Essa merece Merece um save E merece uma Comemoração Porque Primeiro Pra falar que eu não peguei Nenhum diamante No jogo No jogo inteiro Peguei um Pra falar que eu não peguei Chave dourada Peguei uma De duas peguei uma Então Toda produtiva A coisa Tá rendendo E chegando Nitros Bril É isso mesmo Nitros Bril Fase Chefão Um chefão E depois Quase chegando Cortex Vamos lá Então Pro Mais um chefão Do vídeo Nitros Bril Olha lá Careca doido Ali Cientista Louca Olha o tamanho Da vida dele Que isso Um Dois Três Quatro Nem vou contar O que eu tenho que fazer Não lembro Tem que Ah é a vida dele Isso aí Ah tem que A ver A gosma verde Eu tenho que pular Na cabeça Né Ô louco Nem cheguei perto De você Fio A vermelha Tem que desviar Ah Palhaçada Tô sem máscara Nenhuma Tem três partes Da vida dele E E tomou Ô louco Tomou e virou O Hulk O que eu tenho que fazer É pular na cabeça dele É Pula 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 na cabeça Vem 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 Aê Mano De primeira Uhul Que beleza Maravilha Não morri Nenhuma vez Pra perder as duas Aquaco Mas Passei Não morri Quem diria Quem diria Então Pro próximo vídeo Não ficar muito curto Porque seria sacanagem Né Eu fazer o próximo vídeo Só com Essa fase E E o chefão Tem mais essa fase E mais o castelo Né E mais o O balão Né Então Pra alegria de vocês Eu vou Zerar o game Nesse vídeo Então Virou Última parte Esse vídeo Última parte Do Crash E não se esqueçam Que no final De tudo Eu vou colocar Aquele Final Né Quando você coleta Todos os diamantes E as chaves O final secreto Né A cutscene Seria a cutscene Secreta Que eu vou estar colocando Pra vocês No final Deste vídeo Então assistam até o final Porque Tem aquela surpresa Então vamos In the lab Então Chega de falar muito Aham Pegadinha do malandro Vocês não sabiam Né Que eu ia Zerar o game Nesse vídeo Né Ah Porque seria sacanagem Né Eu gravar um vídeo Só Opa Uma abre a porta E outra abre A rampite Ali Um Dois Três Abriu Quase Quase Loco Que Loco Que gosma É essa Nossa Parecia que ela Tava mais longe Essa fase Tá Tá Difícil Um Vamos lá Um Dois Três Vai Será que se rodar Mata Não sei Um Dois Três Vai Eu não Eu não vou Sair girando Porque vai Que tem uma Bomba No meio Ali Né Porque Crash É cheio De trollagem Olha lá Olha lá Falei Falei Para vocês Opa Vidinha Agora a gente Explode ela Abre Essa Porta Não tem Checkpoint Essa fase Não E bônus Já estamos No bônus Já A fase Parece ser Curta Então Vai ver Não tem Não tem Checkpoint Vamos lá Vamos tentar Pegar Bastante Vida Tomara Que esse Bônus Esteja Fácil Né São Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ah Bônus Fácil Fácil Nem tinha Quase Vida Aqui Mas Beleza Vamos Vamos Continuar Aqui E lembrando Que esse Ponto Já vira Um Checkpoint Então Se eu morrer Eu já começo A partir Desta Parte Aqui Eita Calma Nossa Que burro O que o tio Está fazendo Ali Sai fora É Cai Cai Ah não Essa gosma É tenso Olha o Checkpoint Sai 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 Fora Nossa Como é que eu vou me escapar Dessas TNT Aqui Aqui no canto Abriu Beleza Uma vida Para nós Aqui Sai Ai Que caí Que caí Que caí Explosão Louca 1 2 3 E vai Para Pera Cai 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 Aí Filho Cai Aí Sai Nossa, não Ah, não, vai ficar vindo essa gosma Ai, não fecha Não fecha, velho Nossa, eu tô vendo que essa parte vai ser tenso Cara, que complicado Isso aqui não é jogo pra criança, não Ah, que vacilo Se dá pra uma criança jogar isso aqui, ela vai chorar, vai se estressar É muito complexo pra uma criança passar isso aqui Que isso, já tinha... Você viu como... Tá roubando? Tá roubando Não, vamos esperar Mais uma vez Um, dois, três e vai Vai, roda Roda E roda, cai, cai Pula, crash Nossa, aqui tá muito difícil Um, dois, três e vai Ah, que isso, velho, não pode nem girar Vamos lá pro acelerômetro de novo Isso, explode tudo aí Pula Pula Ah, não, velho Nossa, mano, que difícil que tá isso aqui Olha o final da fase ali Olha o final da fase ali Nossa, mano Essa fase me estressou, velho Que fase do cão Que fase chata Mais difícil que eu já joguei Mais difícil Nossa, sem comparação Imagina se pegasse todas as caixas dessa fase E eu já consegui uma vez só na vida Nossa, que sufoco Que difícil Caracoles Vamos ver se essa fase aqui vai ser mais camarada, né Ah, o diamante que eu peguei, ó Porque aí quando você pega todos os diamantes, ó Você vai por esse caminho Pula ali naquele outro e vai indo Como eu peguei um só Então essa não é bem uma fase, né Essa fase te leva pro final secreto Que eu vou mostrar pra vocês o que que seria Então aqui já passamos, né Vamos ver se a gente já vai pro chefão final E chegou Doutor Neocortex Chegou no chefão final Vamos com tudo Estamos com Depois eu vejo quantas vidas Bora lá então pro chefão final Muita emoção Empolgação Já vai deixando aquele like Aquele gostei Ah lá Beleza, o verde tem que revidar o ataque O restante pode Ah tá, beleza Três vidas, uma aquaco Vai ser burro assim lá na China Ô louco Nossa, o castelo ali tá todo pegando fogo Beleza, uma no coco Aê, já é Elvis nada Tem três partes ainda Ah não Era pra ter relado Aê, mano Vamos que vamos Ô louco Ficou bravo Aê, só mais uma Só mais uma Só mais uma Sem aquaco Ixi, já era Ha ha Caiu Cortex Caiu Passamos aqui Finalmente Olha lá Olha que lindo Esse é o primeiro final, né O final normalzinho Salvou a agoria E no final ela que carrega ele Ao fundo do castelo Todo em chamas Olha o som dessa música Clássica e top E é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Da série Crash Bandicoot No canal Tem mais Crash chegando ainda no canal Mais conteúdo novo Não que seja um novo Crash, né Mas Vocês entenderam Então Espero que vocês tenham gostado mesmo Da série Se gostou Dê um like Se perdeu algum vídeo Da série anterior Assista lá Compartilha aí Nas redes sociais Dê um joinha Mostre para seus amigos Familiares Fala Crash aqui Adicionei Na playlist Agora a playlist completa De Crash Bandicoot 1 De Playstation 1 Eu me diverti muito aqui Espero que vocês também Tenham Dado bastante risada Descontraído Comentem aí O que vocês acharam Da série Sugestões E até a próxima, né Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau Ó Já vou colocar o final secreto Para vocês verem, beleza Combinado Tchau, tchau Até a próxima Tchau 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 Se inscreva no canal Vamos, vamos, vamos Loco